Fui à ponte beber água, achei um raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Há uma gotinha de água, peça que eu sou o rei, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há uma gotávia bem, há uma gotávia bem. Quero cantar com a rola, com a rola, ninguém canta. Quero cantar com a rola, com a rola, ninguém canta. Aplausos